A presença solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor e observe se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos para entendimento. A presidência, nos Послеγ所ados e vamos colocar seis veículos a legenda e solicitação. Estão reabertos os trabalhos. Essa reunião se destina a eleger a presidente dessa comissão. Registro a presença da vereadora de Belo Horizonte, Cida Falabella, e da presidente municipal do Partido Socialismo e Liberdade, Cátia Salles. Registra-se a candidatura da deputada Andréa de Jesus para o cargo de presidente da comissão. A presidência informa que a eleição será por votação aberta. Dessa forma, a presidência anunciará os membros da comissão e as candidatas para presidente, dando assim início à votação. Para o cargo de presidente, a deputada Andréa de Jesus. Em votação, para o cargo de presidente. Os deputados, cada um por sua vez, votam a sua candidata, ou em branco, ou se assim desejarem. Como vota a deputada Leninha? Sim, para a presidência da deputada Andréa de Jesus. Como vota a deputada Marília Campos? Sim, para a presidente, deputada Andréa de Jesus. Como vota a deputada delegada Sheila? Sim, para a presidente Andréa de Jesus. Como vota o deputado doutor Jean? Eu ia me inscrever para a presidente. Voto, sim, a deputada Andréa de Jesus. Eu, deputada Andréa de Jesus, também voto na deputada Andréa de Jesus para a presidência. Encerra-se a votação para a presidente. Passo a condição dos trabalhos para... A presidência proclama eleita para a presidente a deputada Andréa de Jesus e passo a direção dos trabalhos para a deputada Marília Campos. Declaro em possada como presidenta a deputada Andréa de Jesus, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço a presença das companheiras que vieram acompanhar de perto esse momento importante para nós de assumir o trabalho dessa comissão, a comissão histórica dessa casa e também assumir esse compromisso coletivo, que é uma comissão que ainda continua sendo e manterá esse trabalho de participação, de construção com as mulheres, com o Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade dessa reunião... Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado doutor Jean. Mesmo para parabenizá-la, primeiro, parabenizar a deputada Marília, que também conduziu os trabalhos e, com certeza, continuará junto aqui na comissão. Parabenizar a você, Andréa, deputada chegando aí este ano, primeiro ano de mandato, já assumindo a presidência da comissão, de uma comissão muito importante nessa casa, que cumpre um papel, e ainda tem muito o que cumprir em uma temática importantíssima, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres e tantas outras questões nesse quesito mulher. Então, parabéns. Eu quero aqui dizer que estaremos juntos nessa trincheira. O nosso mandato tem uma assessoria temática nessa questão e nós estaremos juntos, que possível, aqui juntar. É uma honra ter você, uma mulher negra, de primeiro mandato, na condição dos trabalhos. Parabéns. Para discutir, presidenta? Para discutir ou pela ordem? Pela ordem. A palavra é a deputada Marília Campos. Deputada Andréa, eu quero, nessa oportunidade, onde nós temos a segunda presidenta dessa comissão, dizer para a senhora que eu me senti, muito honrada em ter estado à frente dessa comissão durante três anos, dois como comissão permanente, aliás, como comissão provisória e extraordinária, e um ano como comissão permanente. E o que nós fizemos nesses três anos foi apenas abrir a porta para as mulheres na Assembleia Legislativa, no sentido de que aqui também fosse um espaço de garantir voz, de garantir com que as lutas das mulheres, todas, estivessem presentes, as suas lutas, as suas reivindicações. E eu tenho certeza que, com a senhora à frente da presidência, esse trabalho não só vai continuar, como também será melhor, pela sua experiência, pelo seu compromisso, pela sua trajetória, o seu olhar, a sua luta, vai contemplar a diversidade que precisa para que essa comissão se fortaleça. Então, eu quero desejar muito trabalho para que a gente transforme essa comissão num espaço cada vez maior das mulheres mineiras, para que elas sejam acolhidas aqui às suas lutas e às suas demandas. Desejo sorte e muito trabalho. Obrigada. Com a palavra, a deputada Leninha. Eu queria primeiro cumprimentar o doutor Jean, a delegada Sheila, a Andréia e Marília, todos também que vieram aqui acompanhar, a vereadora Cida, o presidente do PSOL, e todos que estão aqui acompanhando esse processo de eleição da nova presidenta para a comissão para o próximo ano. Mas eu queria também agradecer Marília. Marília fez um trabalho e continuará fazendo, mesmo não estando na presidência, mas continuará tendo como principal pauta de sua luta aquilo que a gente vem discutindo ao longo dos anos, pelo fim do feminicídio, pelo fim da violência contra as mulheres, para melhores equipamentos públicos de atenção, de defesa e de cuidados, por políticas públicas, que, de fato, venham a reduzir esses altos índices de violência, de mortes de mulheres aqui em Minas Gerais. Então, Marília, você obrigada. E eu sei que você, mesmo não estando na presidência, estará não só na retaguarda, mas junto conosco aqui, para dar continuidade ao excelente trabalho realizado no ano de 2019. Não só a comissão, mas a rede de mulheres articuladas no Estado, os grupos variados que aqui estiveram, ajudaram a construir projetos sempre vivos, as atividades que nós construímos ao longo desses anos. e para a Andréia, a Andréia é minha co-presidente também, nós somos na co-presidência de Direitos Humanos, e a gente tem muita reciprocidade, muita pauta em comum, e temos também o mesmo sentimento do nosso compromisso, de uma missão que nos foi dada, de estar aqui no Parlamento, sabendo muito bem quem a gente representa e sabendo muito bem quais são as lutas que nós devemos travar aqui no Parlamento. Então, com a mesma complexidade, compromisso, queria dizer, a deputada Andréia que eu estou junto, que nós seguiremos juntas, junto, delegada Sheila, Celise, Ana Paula, as mulheres que também aqui do Parlamento têm esse tema como tema importante, com os desafios que nós temos enquanto mulheres aqui, com tudo que nós devemos romper na estrutura tão patriarcal, tão pesada, às vezes, para nós aqui presentes, mas a sororidade, a solidariedade, e, acima de tudo, a nossa complicidade faz com que o nosso trabalho de fato vai fluir. Então, deputada Andréia, receba além do meu parabéns, meu abraço, e, mais uma vez, o nosso compromisso, junto com você, de tocar a pauta e de fazer a luta pela qual nós fomos eleitas. Obrigada. Com a palavra, deputada delegada Sheila, bom dia a todos, a todas as deputadas aqui da comissão, a Marília, a Leninha, a Andréia, o deputado Dianfreio, a vereadora Cida, a todas vocês que estão aqui. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a Marília pelo trabalho, pelo empenho, não só desse ano, mas durante os três anos. E eu não pude acompanhar muito os trabalhos, também estou à frente de uma outra comissão pesada, que é a questão das drogas, e os horários, muitas vezes, terminavam, não havia terminado ainda, já começava a minha reunião, mas nunca deixei de acompanhar, saber o que estava acontecendo, e admirar a Marília por tantas coisas, tantas ações que ela desempenhou, juntamente com os demais membros, inclusive a Andréia, estando presente, muito presente, a Leninha em tudo, muitas ações, muitas coisas importantes, visitaram muitas delegacias, eu sou delegada de polícia de carreira, eu sei da necessidade, da carência que tem, às vezes existe lá o ponto físico e equipamento, mas não existem pessoas em número suficiente, aliás, muito, muito aquém do suficiente, nem equipamentos, e nem políticas públicas de proteção às mulheres. A verdade é essa, nós temos leis, é uma lei maravilhosa, mas as políticas públicas, efetivamente, funcionando de verdade, elas são muito poucas. Então, assim, parabenizar a Marília por ter levantado essa questão, levantado essa bandeira, e vai continuar também, nós estamos aqui nos despedindo de ninguém, só parabenizando pelo que foi realizado, parabenizar a Andréia por estar aí assumindo essa nova responsabilidade, uma responsabilidade muito grande, de estar aqui representando a todas as mulheres, porque nós sabemos que a violência, ela não se resume só à violência doméstica, ela vai muito além, nós, mulheres, sofremos violência no ambiente de trabalho, violência pela sociedade, pelo Estado, e fora a questão da violência doméstica, dos feminicídios, a violência é muito ampla, e que a violência contra a mulher, ela não escolhe classe social, ela não escolhe etnia, religião, idade, ela está em todos os lugares, mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, todos os níveis de escolaridade, infelizmente, sofrem violência. Então, aqui a Andréia está na comissão para representar a todas as mulheres do nosso Estado, e eu desejo que Deus ilumine os seus caminhos e que você faça um excelente trabalho juntamente conosco, com a nossa colaboração, mas você aí nos guiando para a realização desse trabalho, que seja um ano muito próspero. Muito obrigada. Diante de tantas falas bonitas, Edim, e que alimenta a gente para essa caminhada e para os desafios, não me resta mais que agradecer, agradecer pela confiança, deputado doutor Jean, deputada Sheila, com quem tenho aprendido muito, a mãe de quatro filhos, quatro filhos, uma guerreira também, a gente imagina, e quanto a gente tem aprendido, e deputada Leninha, que já é uma parceira em outras trincheiras, e que eu tenho aprendido muito com essas demandas do norte de Minas, e com as gerais, que não são as minas, e, por último, agradecer imensamente, não só a confiança, mas também essa trajetória desses nove meses ao lado de Marília, o quanto a gente aprendeu, e só assumir essa nova tarefa, porque, de fato, houve um aprendizado e uma troca nessa caminhada. Então, agradecer àquelas que vieram, também registrar a presença da presidente estadual do Partido Socialismo e Liberdade, Maria da Consolação. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência desconvoca a reunião das 14h15 de hoje, agradece a presença das senhoras parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.